Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Já são duas ações pela suspensão das propagandas do governo em favor da reforma da Previdência. Uma delas da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, no Supremo Tribunal Federal, encaminhada no final de dezembro. Segundo Dodd, o governo não poderia ter gasto quase 100 milhões de reais para custear uma campanha de convencimento público, sem que haja outras opiniões sobre o assunto. A bancada do PT na Câmara também aguarda, em janeiro, outra decisão sobre a ação que tramita na PGR. O PT bem indicou a Cristiane Brasil. Sim. O nome dela surgiu, não foi uma indicação. Nós estávamos conversando, eu, o presidente Temer e o ministro Padilha, surgiu o nome da Cristiane Brasil, da deputada Cristiane Brasil. Nós fizemos uma ligação para o líder Chovair, que anuiu imediatamente com a indicação do nome dela. O presidente emocionado? Ficou orgulhoso? Eu, eu, eu. Jim? Por que tanta emoção? Era algo que o senhor estava tentando há bastante tempo? Não, não. É surpresa, não, não. É surpresa, é emoção que me dá. Por que? É um resgate, sabe, querida? É um resgate. Foi uma política não muito favorável para os mais pequenos. E não está sendo, né? O cara tentou vender várias reformas, tá? E, basicamente, as reformas que ele tentou fazer é penalizar a classe trabalhadora brasileira, tá? É um desgosto muito grande, né? Depois de 2014, 2015, com o impeachment. Não era um governo que, não, não voltei para esse governo, não era um governo que eu gostaria que estivesse, hoje em dia, né, em vigor. Essas e outras notícias você confere no nosso site.